É isso aí, estamos iniciando mais uma jornada para a Europa, dessa vez. Hoje a gente vai fazer o nosso primeiro ensaio para a torneia europeia, lá no Meme Studio. E já treinando as músicas novas, treinando o repertório novo do show. Faz bastante gente com o tempo que a gente não faz um show completo, né? O nosso último show foi no Carnaval, lá com o Carlinhos Brown. Então, a gente tocou metade de músicas nossas, metade de covers, né? E dessa vez não, vai ser... vão ser 27 shows pela Europa. O Angra tocando uma hora e meia, mais o show do Jeff Tate, né? O Operation Mindcrime, e mais duas bandas de abertura por cada cidade. Então a gente está bastante animado, bastante feliz. E é isso aí. Confiram aí o ensaio, que vocês vão estar com a gente durante toda a turnê, e acompanhando tudo o que está acontecendo aqui através do canal. Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, dá o seu like aí, que a gente vai estar sempre junto. É nóis. Estamos aqui novamente no... Não, no MM Studio. Hoje nós estamos no MM Studio. Nesse momento, na padaria, né? Exato. Eu chegando, vocês indo embora. Exatamente. E o café, para garantir que não saia o bacana, já foi. Sim, me dá um renta aqui na minha cabeça. Tá bom, né? E aí, você veio tomar café? Eu vim tomar um cafezinho. Essa aqui é a nossa câmera. Ah, nossa câmera. Essa é a nossa câmera. Agora o Angra tem uma câmera toda nossa. E agora, quando você for filmar, ao invés de você ficar apontando a câmera para um lado e olhando para o outro, agora você pode ver, assim, que tem o hotel ali atrás. Ah, que legal, cara. O TI da banda está indicando investimentos em serem feitos por essa banda, né? Muito bom. Você vai tomar café? Legal, cara. Você vai tomar um café aí? Porque eu vou montando minhas coisas, então. Eu vou tomar um cafezinho. O meu é só colocar um cabo. Então, estamos entretenidos. Estamos aqui no MM Studios. MM Studios. Olha quem chegou. Se não é o querido partner. Saiu, né? Estamos aí na área. E aí, galera? Beleza? Estamos aí. Primeiro show e praticamente o último também. Primeiro ensaio da Europa. É, primeiro ensaio, perdão. Antes do primeiro show da Europa. Foi o que eu quis dizer, né? Show é quando tem público. Entendi, entendi. Mas tem público. Você não vai registrar um pedaço do ano. Nesse caso, o público também comprou ingressos. Hoje o Bruno falou uma coisa interessante. Esse ano, ele vai dobrar o número de shows que ele já fez com o Angra. Só nesse ano. Só nesse ano. Você tá há quatro ou cinco anos. A gente tinha uma meta. Sim. É o seguinte, a gente não tinha a meta. Não tinha nenhuma meta. Não tinha a meta. Mas uma vez que atingi, dobra a meta. Dobra a meta. Ou esse ano vai dobrar a meta. Entendi. As frases fazem sentido, né? Exato. Tá vendo? Na verdade, era de grande sapiência. O exemplo vem de cima. Essa colocação. Ninguém entendeu. Eu não entendi. Eu entendi. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas tem várias cidades muito importantes aí no caminho Tem algumas cidades que vocês nunca foram ou não? A gente tem pela primeira vez Para o leste europeu Hungria, Polônia e Eslová Eu nunca tinha ido O Angra acho que nunca tinha ido E isso aí, vamos fazer a nossa estreia no leste europeu ali Depois a gente vai para Moscou também Mas a gente já foi para Moscou Mas o lance é que estamos aqui mais uma vez Mais uma vez hoje no aeroporto, no Green Mostra a minha salada Salada do Berrude? Uma salada tranquila, né? E aí? Ah, entendi Vamos lá, tem uma mesa lá Eu não sei o quão brother de vocês eu sou Porque eu tenho todo um lounge esperando Um lounge no Mastercard ali Antigamente existia uma brodara Cheguei, cheguei Completo Completíssimo Falta um mago, né? É o meu parte, né? Assim, o mago mitológico Mas o mago não parte do país de terceiro mundo, né, cara? Não trabalha com... Às vezes até parte, mas não é a preferência dele, digamos assim Agora papai vai ali despachar os seus bagagens E eu vou ficar por aqui Fazer um despacho ali Despacho é legal Bem, enquanto eu vou desembarcar Tem que ver aqui no lounge VIP, né? Essa linha VIP de leve, né? É, vai ter que citar alguns Tumes, né? E assim, no seu caso, um cartel É, é Estamos aí, curtindo a vida, né? É, adoidado Cada um tem a vida que merece Exatamente Uns tem lounge VIP e outros tem Né, outras coisas Não, mas eu não sou um filho da puta, não Eu tô levando... Você tá levando alguma coisa pros seus amigos? Uma aguinha, uma aguinha, né? Uma aguinha só Uma só pros dois Uma pros dois, né? Uma mini água pros dois Ah, mas eu tô levando alguma coisa Você perguntou alguma coisa Eu tô levando uma água pra cada E um doce pra cada Então é bom que eu fico com essa água aqui Que eu já tô... Atenção passageiros aqui, embarcados Estamos aqui embarcados É melhor que eu tô em embarcadão aqui Embarcado Embarco legal? Embarco legal, né? Passei gostoso Tá delícia Mas ficou bacana mesmo Sim Tô tranquilo aqui já No meu assento Onde permanecerei Pelas próximas doze horas Aproximadamente Entendi Talvez uma levantadinha ou outra Porque ninguém espera Mas espero que tenha Alguns bons filmes, né? Também é Eu tô esperando isso também Inclusive, vem comigo Vem comigo Vamos ver aqui Start Beleza, hein? Tranquilo Olha se não é o Bruno Preciso sentar Ou não Você tá me incomodando, sabia? Tá legal Vem que você tá filmando aí Bacana, mas fecha o seu É, tá muito bom Mas eu queria... Você tá me incomodando Pô, cara Você não era assim Você tá me incomodando, tá? Eu tava aqui com... Sabe de quem? Tem uma pessoa que é preocupada O nome dela é... Transigata Pega essa hein... Pegue essa sangue Tá indo mentir É, eu gostaria muito de levantar Mas infelizmente... Não vai ser por cima Porra! Radicalizou, hein? Oi? Atenção, era moça Atenção, era moça Foi ele, foi ele Era moça Calma aí, cara, você tá me deixando nervoso Estão tendo atos aqui de subversão Hoje em dia as pessoas vão lá e derrubam os celulares Atos de subversão Eu deixei pra filmar Ah, legal, qual que é esse filme aí? É o filme que concorreu o Oscar Eu sou o ganhador do Oscar Não só concorreu, como ganhou o Oscar É na base da agressão mesmo assim Entendi Aí você desce a bifa E depois a lei da palmada A lei da palmada Eu vou tomar água que eu ganhei do brother E o brother vai no lado Você vê, você veja bem Eu entreguei a você e ao Rafael Essa água Obrigado Porque eu não fiz isso pra aparecer Tem gente mesmo pra aparecer a água que você não manda É claro que antes no vídeo eu já tinha falado Que isso tava limando Vamos fazer uma entrega oficial agora? Eu, nesse momento solene Entrego a você Se você tomar o chão de cedo Eu tô te mudando pra você Alguém tem mais água aí? Qual a expectativa? Quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Você tá preparado então pra tomar lições atrás de lições Olha, eu prometo aqui Que vai ficar pequeno pro rapaz Vai ficar pequena essa peça Vai sair dessa Europa aqui com conceito totalmente diferente Vamos sair humilhados Carteado à parte, qual é a sua expectativa? Cara, tô com muita expectativa pra tocar essas músicas Eu não sei se é uma questão do apreço sentimental pelas músicas Mas soaram bem, né? Ao vivo, né? Sim, sim Muita energia, né? O ensaio mostrou que eu achei assim Eu li essas canções aí que a gente tem no segundo show São canções que vão funcionar Como soou, né? Tem música especial, né? Tem música especial dos papais, né? Tem coisa ali, né? É um trator, né? Tem coisa ali, né? Ela começa como se... Ah, legal De repente começa uma balanço É isso aí Aguarda, aguarda Qual é a hora agora? Agora é a hora de praticar o quê? Mi? A Mi G Tá E aí? E é a minha parte, né? Estamos aí já quase chegando na nossa primeira parada, não é isso? Mas também estamos precisando da noite Tentando passar aqui pelos obstáculos Você vai se levantar? Eu gostaria de... De dar uma vijeta, né? Eu poderia... Nesse momento... Olá, tudo bem? Nesse momento... Nesse momento é até porque... E até, por que não, em momentos posteriores também Sim Né? Temos agora aqui um jurito Fazendo a nossa conexão Exatamente E o Barbosa, ele observou uma coisa Que é verdadeira Verdadeira Depois de amanhã Oficialmente começa a Omniturro Não, peraí Amanhã Amanhã já? Amanhã começaremos aí Primeiro tudo a Omniturro A gente vai pegar Exato A gente vai começar lá pela Bélgica Agora é hora de... Está desembarcando da avioneta, né? Não vai ser bom Não é cansadão? Não é cansado? Não é cansado? Mas... Com a cabeça pronta Eu confesso que eu não dormi nada nesse voo Eu tomei o meu trabalhado Próprios E... Bananinha e proteína Bananinha e proteína? É, banana e proteína Com proteína Legal Bananinha e proteína Mas essa banana Ela tem proteína Própria dela Ou ela foi adicionada Foi adicionada Foi adicionada É, porque eu... Essa banana é como uma grande fonte de proteína Não estava... Não estava... Não tem também Mas... Ou talvez frutal Boa, gente Como... Só para ficar claro aqui, né? Pode ser mentira também Pode ser mentira E aí, como foi seu voo? Meu voo foi bom Eu dormi um pouquinho Com o seu rinho É, eu não te... Pode ser, João Mas a gente não, né? Não, tem que ir para A ou B Eles estão indo independente de ir para onde Eu estou aqui olhando, tentando dar uma orientação para essa galera Me parece que... Foi na confiança Aqui em Zurique, o free shopping A área de free shopping é muito interessante Muito rica Muito variada, não é mesmo? Nós temos três horas aqui para fazer a nossa conexão Então, o negócio é passear, conversar com a câmera Amanhã será o primeiro show da Omni World Tour na Bélgica E assim, estamos muito ansiosos, muito felizes Foi muito trabalho para fazer o CD Uma expectativa também com relação à aceitação dos fãs Que tem sido excelente Uma coisa curiosa a respeito do CD em si As pessoas têm manifestado uma opinião sobre qual a melhor música do CD E opiniões muito diferentes E todas as músicas do CD foram mencionadas como melhor música Em algum momento, por algum fã, todas as músicas de Omni foram mencionadas como melhor música Isso é um sintoma, é um indício de que o CD é realmente bem variado E muito legal, e que tem músicas diferentes para todos os outros Tivemos pouco tempo para ensaiar, obviamente Porque cada um com suas atividades e nem todos moram em São Paulo Então, o Marcelo veio para São Paulo nos dois últimos dias para a gente ensaiar E acredito que vai ficar bem legal E os primeiros shows, na verdade, serão o ensaio de fato Porque, na verdade, você ensaia mesmo no show Porque o show é que está valendo Na sala de ensaio não dá para você testar todos os elementos Que exigem concentração, que exigem atenção Por exemplo, equipamento, por exemplo, as posições do palco Por exemplo, tocar sem poder parar Com a pressão da plateia, tudo isso Quando o CD Omni foi lançado Estava cada um no seu universo particular E a gente estava se comunicando mais com o WhatsApp Mas agora que a gente está junto A gente pode falar um pouco sobre a emoção que foi aquela semana Que saiu o CD, que saíram as músicas A expectativa da aceitação do público E a surpresa, né? Uma coisa que eu estava comentando Que eu achei curiosa É que todas as músicas do disco Em algum momento foram comentadas por algum fã Como a melhor É verdade Bem equilibrada, né? Bem equilibrada Todas as músicas Isso é um indício de que é variado e tal Uma outra coisa que eu achei interessante Vários sites de metal Chamou a atenção para a gente que não é fã de Angra Porque o cara que é fã de Angra Ele gosta dessa variedade, né? Já o cara que é fã só de Power Metal Ou só de Prog e tal Talvez não seja exatamente fã de Angra Mas pode chamar a atenção dele Alguma daquelas músicas, né? Então aqui teve aquele review Que você acha que não assistiu? Dos americanos? Dos caras que não são fãs do Angra Não são fãs do Angra, mas curtiam Um conhece mais E o outro que gostava desse cheiro mais estranho Eles fizeram dois vídeos Eles fizeram dois primeiros impressões E depois fizeram um review final E a diferença de opinião de um vídeo para o outro Assim é brutal Eles aprenderam a gostar, sei lá É como se eles tivessem entendido disso Certo Então eles têm de primeira audiência Eu acho que tem uma demanda De um tempo para ser absorvido São muitos elementos A gente descobriu o vídeo Opa Deixa eu passar por aqui Muita coisa acontecendo Mas uma vez se o cara se dá a chance De ouvir o vídeo Tem gente que não está filmando E não vai acontecer Sim Vale lembrar que hoje Muitas bandas compõem Singles, né? Nós compusemos um álbum A menina da minha A gente compõe um álbum Que tem uma dinâmica Passagem Se o cara está esperando passar Ele quer ouvir single forte Vários singles forte de metal Porque o cara que ouve metal Ele quer fazer um playlist de metal Ele não quer essa dinâmica Eu senti isso Justamente dos caras dos americanos Depois a gente bota aqui o link Qual foi o review Que vale a pena os caras assistirem Eles estão esperando vários singles De metal pancada e tal Só que existe um romantismo Da época Que você pegava o álbum E aquele álbum Ele tinha várias nuances Várias atmosférias Várias dinâmicas diferentes E essa é a ideia do homem Por causa de ser uma viagem musical Essa emoção Eu acho que a gente E vou perguntar pra vocês A gente está trazendo Essa expectativa Vontade de tocar Você falou da semana Eu ia dizer que na verdade A expectativa pra mim Começou muito antes Porque como No meu caso Primeiro disco com a banda E além disso Não sabia que era um disco forte Eu estava ansioso Que as pessoas ouvissem lá Não queria que o lançamento fosse antes A gente sabia que poderia vazar antes da hora É que os jornalistas já estavam em poder no disco Exato E aí Aquela coisa tipo Eu estava querendo que vazasse Para as pessoas ouvirem logo Mas ao mesmo tempo não Porque tem toda a estratégia Muito bom E foi realmente Como você disse Surpreendente Porque Quer dizer O Felipe falou ainda agora O índice de rejeição Foi baixíssimo A gente já sabia Que era um bom disco Que seria bem recebido Mas eu ainda fiquei surpreendido Foi ainda melhor Do que eu imaginava Que seria isso Tem sido graças a Deus Coisa boa Atrás de coisa boa E a surpresa da Sandy Sim Fala aí A surpresa que foi a Sandy Surpresa da Sandy também Achei que o pessoal ia ter aquela rejeição Terrível Mas no final das contas Eu vi a maioria das pessoas Falando Mas ficou bom Ficou muito bom Não tem como Antes de ouvirem Teve um pouco de Não, não E uma coisa engraçada Foi Mas mesmo assim Eu posso dizer Que eu achei que ia ser muito pior Mesmo quando saísse a notícia Mesmo antes das pessoas ouvirem Muita gente teve essa postura Não, vou esperar Para ouvir E dar o meu heredito Ouvir o respeito Mas tem uma coisa engraçada Também de um cara Daquele grupo lá Que vem da banda O cara fez um comentário Falando que seria legal Se o Angra Ficou com o Angra Ficou com o Angra Antes de... Ah, é amigo meu, cara O Rafael Tonon Esse amigo meu Ele é fã da Sandy Ele é fã da Sandy Ele comentou Faz três anos Uma coisa interessante O público do Angra O público que é fã do Angra mesmo É um público já Acostumado Interessado em variedade É até acostumado Que vai ter uma música Uma balada Kate Bush Cantando super suave De repente um heavy metal De repente um prog E partes sofisticadas Então o cara já tem uma Uma cabeça mais aberta Do que aquele que gosta só de um estilo Esquecido Então a ideia é continuar abrindo essa cabeça Continuar expandindo essas possibilidades O público tem que entender Que a gente quer arriscar também Muita ficar só dentro da caixinha É, tem que abrir a cabeça Tinha que abrir até a cabeça do meu pai É, a cabeça do meu pai Ela... De que cabeça, hein? Trata-se de uma cabeça De respeito A leitura é religiosa Ah, entendi Mais esperto que o diabo É super religioso Você precisa ser mais esperto Você precisa ser mais esperto que ele Pra poder Se evadir Das ciladas Que ele vai colocando na sua vida Eu como Ovelha da IFG Já estou Recebendo os ensinamentos Acerca Desse assunto É É bispo agora, né? Não é mais pastora É bispo análogo E vai se tornar apóstolo Porque vai ter 500 mil Seguidores É E depois Ele tem um acima ainda E ainda foi no Angra Pois é Pois é Os espanalgos é foi no Angra Ele sabe das coisas Que diz Deus ovas O que surge? Os espanalgos é visto Oque ele descobriu Oque ele descobriu Que ele descobriu